Bem, indo direto pro assunto, eles nerfaram o Yasuo por remover duas mecânicas do campeão que eu vou estar apresentando essa remoção nesse vídeo. O Yasuo deveria ter sido buffado nesse patch 11.1, só que a Riot deu um nerf fantasma, um nerf escondido nele que ninguém viu e provavelmente se eu não fizer esse vídeo aqui ninguém vai ficar sabendo. E também é por isso que eu acho que tem mais cara de bug, afinal se fosse um nerf a Riot teria realmente noticiado, estaria escrito em algum lugar, estaria escrito nas patch notes, mas ela não falou em nenhum lugar, então deve ser um bug né, pelo amor de Deus. Porque é realmente decepcionante, eu tô me sentindo meio frustrado demais com a Riot pelo que eles fizeram, que é basicamente na força do Vendaval que tinha muitas interações importantíssimas com o Yasuo. Vamos lá, a primeira interação que a Riot removeu completamente é essa interação daqui ó. Vocês podem ver que então comeu ali o cooldown do meu Q, antigamente isso daqui deveria funcionar exatamente assim. Bem, como vocês podem ver esse vídeo daqui é um vídeo antigo meu, de 17 de novembro, quando a atualização lançou mais ou menos. Então antes de demonstrar o bug que tá acontecendo, eu vou vir aqui e mostrar como deveria acontecer, porque é pra isso que foi criada a Day of Force. Deixa eu mutar aqui né, pra não atrapalhar. Então vamos lá, olha só o que eu faço que é interessante. Então eu estaco o tornado nesse primeiro boneco aqui, e daí eu aperto EQ nesse segundo, e o tornado sai aqui atrás ó. Então tipo, a animação, ela tá, ó vamos lá, a animação do tornado ela acontece aqui no meio, só que o tornado realmente saiu aqui assim ó, que é onde eu tava. Porque a Day of Force, ela deveria fazer o seu tornado sair instantaneamente, ou no caso o seu EQ instantaneamente no lugar onde você tá, e ainda te permitir um deslocamento. Então ó, sai aqui, que era onde eu tava, e me desloca pra cá. Tá, então sai no primeiro boneco que é onde eu tava, e me desloca pro segundo. É assim que deveria funcionar. Agora a gente vai ver atualmente no vídeo que eu gravei hoje, como tá acontecendo. Até ontem, eu poderia usar a Day of Force pra vir aqui, levantar esse campeão, ou usar o Q nele, e pegar o gap close, por exemplo, nesse. Sabe, então ó, vamos lá. Vamos supor que eu vá levantar esse campeão aqui e vá pegar o gap close naquele. Não, não mais, ó, comeu o meu tornado, perdi o tornado, tá ligado? Então a Riot meio que bugou, não sei se foi proposital, porque não mencionou em nenhum lugar das notas de atualização, ou se foi bug. Mas isso era uma mecânica que era muito interessante no Yasuo de Day of Force. E agora se foi. Outra mecânica também. Antigamente dava pra usar EWQ Gale, então EWQ Gale, e como vocês viram, comeu o meu tornado. Mas isso era uma maneira de eu conseguir usar o meu EQ aqui, e puxar o meu tornado pra esse campeão daqui, usando o W. Tipo, assim, tá ligado? Eu faria isso e puxaria, tá ligado? Vamos fazer com o flash aqui. Então, era isso que aconteceria mais ou menos, né? Que me permitiria fazer algo mais ou menos assim. Só que sem gastar o flash, utilizando a Gale Force. E eles removeram isso permanentemente do jogo. Então, eles basicamente mataram duas mecânicas no boneco. Ó, esse daqui é outro vídeo, que não é meu vídeo, no caso. Esse vídeo daqui é desse sujeito aqui, NTT. Nessa atualização, não está mais funcionando. E a Riot não fez nenhuma nota sobre isso. A gente pode ver que aqui no início, ele faz também aquela mesma coisa de dar EQ Gale. Então, ele levanta esse boneco e vai pro lado. Mas agora, em seguida, ele vai usar com o W. Então, ele vai usar um EWQ. Observem, ele usou um EWQ e transferiu o Tornado. Ele transferiu o EQ dele junto com a Gale Force. Então, ele fez com que, usando o W, ele carregasse o Tornado. Ele carregasse junto com a deslocação da Gale Force. Assim, executando definitivamente um K-Blade sem o flash. Vamos dar uma olhada aqui de novo no que ele fez. Olha lá. Ele foi e fez isso daqui. Infelizmente, eu não tenho nenhum clipe meu fazendo essa mecânica. Porque realmente não deu tempo de eu gravar um vídeo explicando sobre isso. Mas tem aqui um vídeo dele provando que isso realmente, de fato, acontece. Eu não compreendo qual é a ideia da Riot em bufar a chance de acerto crítico do Yasuo. Pra aumentar a possibilidade de builds deles. Mas simplesmente matar a Gale Force, que funcionava de maneiras muito interessantes no campeão. E fazer a gente continuar, principalmente, com a escolha de Arco Escudo. Eu, basicamente, agora acho que Arco Escudo é o único mais viável mesmo. Que é uma pena, é uma decepção. É uma frustração com a Riot. E eu vou estar mandando isso, obviamente, pra equipe que analisa bugs. Porque eu acho que isso foi um bug que aconteceu. Eu não acredito que a Riot simplesmente removeria mecânicas do campeão. Sem avisar pra ninguém. Sem colocar nas notas de atualização. Sem dar nenhum tipo de satisfação pra quem é menhaço. E, realmente, é muito, muito triste isso que a Riot fez com a gente. Então, eu espero aí que a equipe de correção de bugs, dê uma olhada nisso. Reconheça como um bug. E reintroduza essas mecânicas dentro do Yasuo. Até porque é muito, muito, muito prejudicial. O problema em si, nem é essas coisas não existirem. O problema em si, o mais prejudicial de tudo, é isso daqui. Ô, caramba, fiz com flash. É isso daqui. É perder o cooldown no Q, mano. Isso é a coisa mais prejudicial de todas pro Yasuo. Perder o cooldown no Q é horrível. Imagina, tu perde o furacão, tá ligado? É um nerf gigantesco pro campeão. Se ele quisesse buildar Game of Force. E, na minha opinião, ainda diminui o caminho de builds que o Yasuo poderia fazer. Como por... Buildar Game of Force é algo que abre o leque de builds. Como, por exemplo, pra buildar um Malmordidos. Ou pra buildar uma... Como eu ia dizendo, ou uma esteira que o meu LOL crashou aqui do nada. Então, é isso também. Não tem mais o que falar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deem like, se inscrevam no meu canal. Porque eu tô quase chegando a um milhão de inscritos. Falta apenas 963 mil inscritos pra chegar a um milhão. Então, me dá essa forcinha que um dia eu chego lá. Tamo junto e até a próxima. E aí 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 E aí